Eu vou constatar que foi mais até com a juni com o vírus A que estava sendo importado. Ok. Corsol, obrigado com o Primeiro-Ministro. Algo conosco bem, dentro do programa grande está pedindo para o Primeiro-Ministro de Corsol. Não há agora calamidade. Estou com a suela de Corsol para pedir oração nacional. Foi em 2017. Nós, sagradamente, trabalhamos cada ano uma carta para o Primeiro-Ministro de Corsol para a TN para a proclamação nacional para a Úmbia, para a luna e para o mês de domingo de luna, TN, oração nacional para Corsol. Foi em 2017. Força-se, a sorte de vergonha para que você achasse ele para que você possa gravar e tirar. Documentar. Que foi. Como eu sinto essa iniciativa aqui? Em 2016, 2017 Não? O órgão está assustando os países da América. Os Irmãs. Uma marcha poderosa mesmo. E aqui na Corsal, não se sente temblor. E para uma vez, não se reacione. E de duas vezes, se você ainda correr ali. Foi difícil não. De APC e também outros lugares. Para o lugar para acudir. Então, a nossa iniciativa aqui. Para pedir ao governo, não é? Hora! Para o lugar para acudir. Nós pedimos ajuda. Nós ganhamos sabedoria, não? Inteligência. De título, nós tiramos placa. No saco. Então, nós queremos que Deus exista. Mas agora, morto bate na porta. Então, Senhor, nós pedimos ajuda-me. Deus não me pareia mais de vida. Deus que tem cáncer, que fez minha culpa. De como nós vivemos assim, não. Que o coração de um povo devoto. Um povo com respeito para Deus. Igreja é um monte de sabedoria. Não é um monte de religião. Reina. Não é um deputado, não. E não é um ministro, não. Reina. Porque tem respeito para Deus. para governar justo e com éxito. Amém. É um monte de sabedoria. 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 Que Deus está todo poderoso. É um monte de sabedoria. E aceita, sim, a nós com a nossa poupilha. Mas eu, ahm, que nem para portar o telefone com ele. Tá. É um iPhone. Um iPhone, não tem alguma coisa, não tem alguma coisa. Um dedo. Não. Um iPhone, por exemplo, Miledo, etc. Não sabe mais o que é o iPhone, 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 etc. Mas coloque um manual também. Sim, claro. Se você não sabe como usar o manual, se você não sabe como usar o manual, coloque uma câmera com uma choppa e um canop, mas não tem um avião. Ah, sim. Mas se você não tem um manual, você sabe como usar o canop, então... Você pode ter um telefone para quem não está ouvindo. Aham. Porque quem não está ouvindo, o rádio está enviando. Sim. Mas você vai atender com o canop, e o manual. O manual é assim que você vai usar. Sim. Então, você não sabe como usar o mundo. Aham. Quem não sabe como usar o mundo. Para quem você não sabe como usar o mundo? Quem conhece como usar o mundo? E uma nossa mãe.